A Bíblia Alabaço da minha casa Mas eu recebia o que o pântico Por que você parou? Por que você parou? Eu não parei De mandar providência pra sua casa De cuidar da sua vida De carne pra lento Eu continuo me ajudando Me assistindo Me auxiliando Eu só vou me descer a tua vida Mas você não Você deixou De ganhar No primeiro amor Ah, você deixou A simplicidade que eu tô doando Você envenenou Você envenenou Pegando os portos E nessa lenda lixada Monta os meus braços Eu recebo Eu recebo você Meus braços Eu vou pra frente Quero te dar do meu amor Quero dizer pra você Que eu ainda sou O meu amor Seu pé da minha casa Agavarei Agavarei E para tu saber se sou eu mesmo que falo Contigo nessa noite Começa a receber da minha alegria Outra vez Começa a receber do gosto O prazer Que tu senti Sou eu Outra vez Eu me dou Você me cantava Quando o meu amor Calma Vai cheio Eu me trago Vai ter o lugar secreto E eu te vejo e estou falando contigo, se é você, você e eu, e eu te ouvindo uma coisa boa, eu estou socando em tua vida, estou acendendo os sonhos, os projetos, a minha casa e a minha casa. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou cumprir, eu vou mostrar que eu sou o meu filho.